Rei das Pratas apresenta Programa Movie Jumpa Boa tarde João Pessoa, hoje 2 de setembro de 2023 Entrou setembro, graças a Deus, mês abençoado E hoje tem muita animação, muita música E eu daqui a pouco apresento os digitais que vão estar na gincana Mas começando, eu quero chamar ela que hoje veio de arco-íris Chega pra cá, Selma Camborão Eu vou entrar e dizer a você, olha esse arco-íris aqui, meu amor Tem um pote de ouro no final, só encontrar Peraí, vocês aí de casa, o que é isso aqui, hein? Rasgou ali Rapaz, tá rasgada Tu comprou na feira da prática? Não, rasgou agora, tava gostado Conversa, homem Pô, menino, ó aqui, ó Tá coisado, ó Meu Jesus Gente, quem quiser me doar a minha calça, tô aceitando, viu? Podia roubar, matar, destruir, mas tô aqui, ó, trabalhando Isso aqui é moda, meu amor, é tendência Mas ela tá um pouquinho desbotada Não, isso é assim mesmo, é a cor Isso é nude Nude Ei, eu vou... Meu amigo André do Rei das Pratas Por favor Por quê? Me dê um cordão pra eu colocar nessa menina Ela já tá com o cordão da ave de Natal da mãe dela Meu filho, isso é banhado a ouro da ave de Natal da mãe Vê saco Sai, não Hoje tu vai escolher time não, né? Não, não quero mais Porque eu... Não, não, né? Perdeu, né? Naquele dia, meu, foi uma vergonha Semana passada ela levou uma surra aqui Surra? Eu fui jogar pra fora, feito um sapo assim, ó Ó, ninguém queira ser o minha, tá sendo Queira, viu? Queira não, porque Só quem dá sorte aqui Sou eu Eu sou um poter de ouro Eu sou igual doente Ó, ó Daqui a pouco a gente tem Daniel Almeida aqui Com essa voz maravilhosa Ele é cantor de ex-desejo de menina Desejo de você, hein? Então daqui a pouco ele vai estar aqui Cantando muito pra gente E mandar aí um abraço pra todo mundo de casa A galera que tá no YouTube Certo? Na página do programa Mujampo e você que tá ligadinho aí na TV Arapuã Canal 14 E eu vou começar agora Com o pessoal do lado direito aqui Boa tarde Bota na boca, mano Bota isso Você sabe botar Fala teu nome, de onde tu vem Teu arroba Ai, mano, mano Mais conhecida como Manu Blogueirinha, né? Manu Blogueirinha Teu nome tá sujo? Eu vim do BDI, né? BDI BDI Bairro das Indústrias Termine logo, ela vai pegar ônibus Ô, mulher T7 É, Uber dá uns 40 É Teu arroba Manu Blogueirinha Manu Blogueirinha Mas tu mora no bairro das Indústrias Mas é de Pilar Sou de Pilar Cidade de Pilar Mandar um abraço aí pra todo mundo Da Cidade de Pilar Com o Terranho também, né? Família da minha mãe é de lá, né? Da Ria Vamos agora pra... Meu nome é Gabriel Costa Eu sou de Bonita e Santa Fé Na Paraíba Vixe, mano! Eu encontrei Gabriel dentro do ronjo da Guarnabara Eita Foi Quando eu tava indo pra Campina Só que eu tava suspeitando que era ela, mas eu fiquei assim... Só que ela só tava olhando, eu tava dando em cima dele, na verdade Ah, pois se eu soubesse, tinha sentado do seu lado lá Ah, porque a gente sentou Ah, sozinho Tem tanto espaço Tem tanto espaço Mas tu é de São José de Piranhas? Oxe! Eu sou de Bonita e Santa Fé Bonita e Santa Fé Mas moro em Cajazeiras, né? Eu moro em Cajazeiras, é Como é teu arroba? Meu arroba é Gabriel Costa, pesquisa lá Bielzinho É, Bielzinho pra você Oi, gente, boa tarde, Rita Sou daqui de João Pessoa, mas minha cidade natal é Pedras de Fogo Não sei se vocês conhecem, é próximo aqui Meu arroba é RitaOficial Trabalho com moda Me acompanhe lá, que o conteúdo é bem legal Tá linda, parece um Big Big, toda vestida É a Barbie, mulher! Olha, tô no mudo e dá Barbie ainda Se a Barbie souber, disse, dá uma surra em você Dá não, ela é minha amiga Show de bola Agora eu vou pra aqui Olha, gente, ele parece com um Tarzanzinho, viu? Diga aí, meu filho, seu nome, seu arroba, então onde você é? Cauã, vim de Santa Rita Arroba, arroba, tropa.cauã Arrasou Agora tu de Santa Rita, não tem vergonha na tua cara, não? Usando bijuteria falsa? Porque isso ainda é ouro Ela que me deu de presente Eu te dei Eu não tenho coragem de comprar um sorvete ou de dar um presente desse? Um pedaço do teu Minha nossa senhora De Santa Rita, né? Com certeza Tu sabe quem é o pai dele? Quem é, hein? Traudiano, geração é massa Vixe, Claudiano, teu pai, é? Logo vim, olha pra ele Arrumação no pescoço do menino Menino, velho Cria vergonha Cria vergonha com um cordão original Ele vai lá no Rei das Pratas e vai comprar um cordão bom De prata, né? Eu gostei mais do relógio Porque esse aqui não é falso, não Amulesta Ele comprou lá no Paraguai Paraguai ainda é luxo Ele comprou na lagoa A bacia que fica dentro da água Ele esteve no Paraguai agora Semana passada e comprou lá Tá, fonte A fonte, né? Agora eu vou pro outro meio ali Maravilhoso Diga aí Seu arroba Seu nome De onde você é Boa tarde, galera Sou de Santa Rita Me chamo Alain Paulino No arroba Mais conhecido como Mago77 Ai, Mago77 Cola que é sucesso Vai gerar hoje, viu? Mago77 Diga aí 7 e 7 é 14 Que vai 7 e 21 Ai Agora você, meu amor Carinha de playboyzinho Só a cara Vai, diga Boa tarde, pessoal Me chamo Maicon Sou de Santa Rita Meu arroba é Eu, Maicon Oficial Underline Santa Rita Agora é muita coragem Parabéns, viu? Você tá pagando o van Pra todo mundo vir, né? Santa Rita Não sei de onde É, a galera de Santa Rita É sempre aqui O pessoal de Vazenov Teve aqui semana retrasada também Então É isso aí E pra gente começar com música Quero chamar ele Daniel Almeida É, olha Pode entrar, Daniel Chega Como é que vocês estão? Ai, que maravilhoso Olá, Daniel Você tem que me abraçar Você vai beijar na buga? Sou sei que Esse batom marca demais Eu sou difícil Você dá um trabalho em casa Ô, Buga Por que tu ajuda tantas pessoas? Tá com o teu coração tão bom Deu uma calça ao rapaz? Parece que Não, é que era menor Aí você vai dorando Parece que o Rottenball É quando ele tá rolando Ele pulou o muro Você não vai falar isso não Que eu uso um monte de calças Não, mas assim? Agora tem um boné Tem um boné Que ele gostou que eu tenho É verdade Agora é esse sapato Viu, meu filho? Brilha mais que catarro na parede Guga, pra ir Daniel Almeida Diga aí Quanto tempo de música Quanto tempo de carreira Me fala isso Guga São Acho que uns 16 anos já 17 músicas De carreira Comecei aqui em João Pessoa Carreira solo ou banda? Comecei com banda Você vai lembrar A galera de casa Alguns vão lembrar Outros não Na época do Moçada que agita Eita danada Agora qual era a banda? Banda Astúcia Aquelas bandas de swingueira Que ficavam tocando em colégio Ah, entendi Lembro, lembro E aí eu comecei Eu bati a quinto na época Era, né? Era baixinha Aí tá certo Menininha Falar aí a Moçada que agita Mandar um abraço aí Pra Anchieta Maia, né? Sim, da época de Anchieta Sempre fez aí os moçadas Ainda tem o Ainda tem o jornal, né? Tem, tem a coluna dele Justamente E aí a gente foi Enveredando por esse caminho Aí passou pro Desejo de Menina Passei pro Desejo de Menina Foram seis anos na Desejo de Menina Foi? Foi uma doença Mas acabou, né? Você sabia que eu anotava Quando eu entrei na Desejo Eu anotava no caderninho Quantos shows eu fazia Não sei se Alguns cantores já fizeram isso Por mês tu já fez quantos shows? Acho que o máximo Foram 35 35 meses? Mas eu parei de contar Quando eu fechei mil shows Na Desejo Puxa vida Aí tu pediu pra sair Seguir carreira solo Eu pedi pra sair Quando ele bateu o milho Não, não, não Peraí, vamos ficar Não, aí eu joguei o caderno fora E já foi Pensei mais nada, né? Aí depois Desejo Carreira solo Carreira solo Eu cheguei a morar Dois anos em Minas Gerais E aí eu voltei E fizemos alguns trabalhos internos E por último Gravei meu DVD Aqui em Jô Pessoa Um DVD mais intimista Contando Inclusive é Desejo e História Você vai lá no YouTube Daniel Almeida Oficial Que são regravações Já Desejo E histórias Que é o quê? Calcinha Avelóis Gatim Manhoz Anjo Azul Qual é o estado Que Daniel Tem mais fãs? Cara Piauí e Maranhão Piauí e Maranhão Piauí e Maranhão Mesmo sendo de Jô Pessoa Mesmo sendo de Jô Pessoa Piauí e Maranhão Assim Inclusive A gente tá voltando Muito forte Com o trabalho pra lá Inclusive tem música nova Que eu tô fazendo Vou pôr a voz amanhã Numa música nova E graças a Deus Piauí e Maranhão Assim Eu não consigo nem Explicar muito não É loucura Eu fiquei sabendo É bem diferente A galera lá Consome muito Forró romântico Aquela região O Ceará também Consome muito bem Consome muito bem E a gente vai cantar E a gente vai cantar o que agora? Ah Já que o seu almeida tá aqui Minha alma gêmea Ai meu amor Canta É tudo que eu queria Na minha vida Daniel Almeida Aqui no programa Movie Jump Canta bebê Você vai cantar comigo Todo mundo aqui cantando Não acabou Não acabou Fiquei com medo e fugir Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade E a cara metade É vou Tudo apaixonado aqui E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Aí nessa hora Você que tá aí do outro lado Chama aquela pessoa Vem cá, Salminha Dança essa canção comigo, Salminha Chega pra cá Ó o batom, menino Você quer Daniel Almeida ao vivo No Movie Jump Salminha Salminha Posso cantar pra você? Então deixa comigo, vem Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Vai Minha alma gêmea é você Ai, Daniel Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Rapaz Desculpa Só aqui no programa Como um vídeo jump Desse prazer Você acaba com uma pessoa apaixonada Você acaba com a minha vida Meu cabelo Ficou toda sonhada Rapaz, eu fui fazer uma participação No DVD agora E aí chegou um rapaz E disse Daniel, eu posso falar com você Você pode falar Meu amigo Todo respeito Tu acabou com a minha vida Uma época O que foi que eu fiz Ele disse O que foi que eu fiz Bicho Eu bebia demais E chorava Eu tô acertando Daniel Eu tô acertando o relacionamento Mas você gosta de mim Meu amigo Tu é o cara Eu digo Então deu certo Graças a Deus E é bom, né? Você escutar Guga Ver Que a galera reconhece Eu tava comentando hoje Eu esqueci com quem Viu, pessoal? Mas eu tava comentando com alguém E eu disse assim Eu nunca tive ideia Até onde chega a minha voz Não tem noção Outra que você faz parte Termina fazendo parte Da vida das pessoas Porque as pessoas estão ali Pensando no amor Pensando Às vezes num momento Algo Justamente Justamente E assim É muito importante É por isso que eu digo Às pessoas que A gente que canta E claro São muitos cantores Mas a gente que canta E consegue fazer Com que nossa voz Tu acha que Como você canta Mais romântico O romântico É a cangaia? Não Não? Não Inclusive Porque se falar em cangaia Aí você tem que olhar Pra a senhora Não Ô Guga Não, bota o não Eu sou fiel Eu sou não, Daniel Comigo é Tá vendo? Comigo sim Então você Você leva um chifre Miserável Não Eu costumo dizer Que assim Muita gente fala assim Da sofrência e tal Eu acho que a música romântica Eu quando estou em casa de folga Eu gosto muito E o Vizazete Camargo Bruno Marrone Eu me sinto bem Eu não sofro com música romântica Mas respeito quem sofre Mas que eu não lembro Aquelas coisinhas Eu amo música romântica Seja o brega Seja o forró Justo É muito bom Porque ele relaxa a mente Eu gosto mais Aí toda vez que eu estou escutando O povo vai estar sofrendo Não, gente Porque é bom Eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir Por isso que eu canto Você cantando Eu gosto de ouvir tudo Então é o seguinte Daniel não vai embora Porque tem muita música ainda O programa está apenas começando A gente vai para o quadro Move Jumpa Na minha casa E daqui a pouco A gente volta Roda Tudo jóia? E esse garantão Quem é? Meu filho Jarderson E aí? E? Também filho? E é? Os dois? E aí? Você pediu Eu vim Certo? Aí você escolheu Você foi a primeira E escolheu O programa Move Jumpa Da sua casa Tá preparado? Tô Sim Lógico Oh Que bom Então a gente vai começar Pela sala Se você Acertar Você ganha 50 reais Do rei das pratas Certo? E dinheiro E dinheiro Certo? Aí depois a gente passa Para outra parte da casa E aí eu vou dizendo Quais são os prêmios Vamos embora? Vamos lá Entendi É um voo só Que é a cruz É o quarto das crianças e meu Que bom Aqui ó Que bom É aqui É sim Mas mesmo assim eu vou perguntar Se você tiver A primeira Pergunta Se você acertar Se tiver em casa Você já valeu 50 reais Primeiro Você tem 30 segundos Você tem um porta-retrato É grande Mas é um porta-retrato Ela acaba de ganhar 50 reais Vai o seguinte Se você tiver O que eu vou pedir Você vai ganhar Uma cesta básica Do rei da feira Oh Meu Deus Vai ter 30 segundos Se tiver É uma saboneteira Ganhou uma cesta básica Olha a cesta já ganhou Vai Já ganhou Com a cesta do rei das feira Vamos primeiro agora Para a cozinha Valendo 50 reais Do rei das pratas Certo? 30 segundos Se você tiver Uma colher de pau Ela acaba de ganhar 50 reais Do rei das pratas Eita Mais 50 já, né? Valendo mais Uma cesta básica Agora do rei das feiras Certo? Certo Agora é o quarto Se você tiver Eita A produção mudou Uma calcinha vermelha Uma calcinha vermelha Valendo 30 segundos Corre, corre Eita que ela rasgou o saco Rasgou tudo Valendo Ela ganhou mais uma cesta básica Ela ganhou mais uma cesta básica Está aqui Mais uma do rei das feiras E agora é o seguinte Para a gente fechar Valendo 100 reais Valendo 30 segundos Um animal de estimação Ganhou 100 reais Mais 100 reais Muito bom ter vocês aqui, gente E estou querendo que você mora só aqui? É E na frente é as tias É as tias Ganhou duas fechas Está satisfeita? Muito, 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 muito mesmo Obrigada E conseguiu Oh, coisa boa Foi quanto? Foi 50 de um prêmio 50 do outro E do animal de estimação Sim O cachorro me deu muita sorte Vai lhe ajudar muito? Muito, muito, muito mesmo Só Deus sabe o quanto vai me ajudar Mãe de quatro filhos Mãe de quatro filhos Eu tenho quatro filhos Eu sou meio solteira E a minha sorte é porque Eu tenho a ajuda das minhas tias Que não me deixam de lado E que me deixaram morar aqui Porque eu não tinha para onde ir Com meus quadros A gente está aqui no bairro das indústrias Na casa de Priscila E para a semana A gente vai estar em outro bairro Então fica ligadinho Que o programa Move Jampa Nasce Melhor se ver Meu bem Pois há um lugar Então Move Jampa na sua casa Você que quer participar Manda um vídeo Na tua casa Onde você mora Tudo E diz Oh, eu quero Move Jampa na minha casa Manda para esse zap Que está aqui embaixo 83981832400 E aí a gente vai na sua casa Vai brincar Vai ganhar prêmios Vai ser super legal Selminha, está doido Para que Se eu for na tua casa A gente ganha? Ah, eu quero a feira Somente Vários brindes Vários brindes, né Guga? Vários Vários, vários, vários Ó, aproveitar também E dizer que no próximo programa A gente já vai estar aqui No dia 9 Com a Batalha do Passinho Quem dança brega funk Então se inscreve também Nesse mesmo número Da produção Que está aqui embaixo 83981832400 Manda teu vídeo E diz que quer participar aí Da Batalha Você vai ser selecionado Para estar aqui Além de dinheiro Muitos e muitos prêmios E o prêmio está altíssimo, né Guga? Fiquei sabendo Já está bom Então corre Se inscreve Que vai ser muito bom E agora a gente vai Para o Mechando Rei das Pratas Rei das Pratas Olha que maravilha Voltei para dizer a vocês Dessas maravilhosas peças aqui Rei das Pratas Que fica ali por trás Sobe Tambiá Isso mesmo Na Dom Pedro I Gente, vai lá Adquire sua peça E lá tem prata A partir de 5 reais Selminha Mas eu quero ser revendedora Fácil, prático e rápido Liga para lá Vai aqui, ó No telefone Ou vai no site Lá do Instagram E procura Rei das Pratas E comunica lá Que está indo Fazer aquela visita Para ser o revendedor A partir de 300 reais Quem não assistiu O programa do Guga Vai pagar 500 Mas se eu assistir E vi o programa do Guga O Rei das Pratas Dá aquele desconto De 200 reais E só paga 300 Fica ligadinho Porque é a melhor prata E a original 925 Apura E é vitalícia A garantia Só aqui no Rei das Pratas Você consegue isso Então vem para cá Gente Vem adquirir A sua prata E ser a revendedora Com a gente Ou revendedor Eu vou estar lá A Selmin Adora essas pratinhas Cola com a mamãe Cola Então você que Quer ser revendedor Do Rei das Pratas Faz o que Seu amigo Oxe amigo Vai lá Liga primeiro Marca um agendamento Para visitar a loja E quando chega lá Diz assim Olha Eu assisti o programa Movie Jampa E você vai dar Só 300 reais E adquirir suas pratas Para poder revender Exatamente Você não deixa o dinheiro lá Você vai pagar Pelas pratas E aí você tem aí Um 300% De lucro De retorno financeiro Então mandar um abraço Para o André Que é o proprietário Do Rei das Pratas Meu amigo Daniel A gente vai cantar O que agora? O hino O hino? Qual é o hino? Do forró Então case-se comigo Na igreja E no papel Vixe Maria Eu queria que as negras Já bate Ela não quer casar Não em cantinho não Eu quero Ela quer a lua de mel Mulher da vida Porque eu dou vida Minha vida eu dou a ele Então diga sim Para mim Sim meu amor Eu aceito Olha tem uma pessoa Que está ali Na produção ali Que lhe conhece muito bem E você estava ali Na Rede B Um dia desse Mandar um abraço Para o pessoal da Rede B A gente vai cantar? Diga sim Então vamos embora Vamos Paixona comigo Cuida Daniel Está no meu DVD Diga sim para mim Diga sim para o amor Vamos nessa Isso aqui marcou a história De muitos casais E a gente começa cantando Eu pensei Em comprar algumas flores Só para chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão para a solidão Meu bem Eu estou pedindo a tua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só para tocar seu coração Eu sei Uma pitada Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu estou pedindo Você do outro lado Cante com a gente Cante com a gente Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Diga sim para mim Diga sim para mim É isso aqui Cante com a gente Aí eu lhe juro. Que é o meu amor. Ou na manhã de um domingo a beira-mar. Diga sim pra mim. Diga sim, diga sim pro amor. Casem-se comigo na igreja e no papel. Se do branco ou do quilo ande mel. Diga sim pra mim. Diga sim pra mim. Rapaz, ei. Eu fico... O programa é um vizinho pra agora, meu amigo. Vai, eu vou sentar ali, vou botar uma garrafinha de cana agora e eu vou tomar. Eu também vou falar. Cada banda é melhor do que a outra. É um DVD agora, que virou DVD aqui agora, né? Porque, meu filho... Tá pra ficar ali escutando uma música dessa aí. Só uma caninha com limão, filho. Um pedacinho de carne. Eu tô aqui já. Aí se for... Se for Selminha pra pensar no ex, meu amigo... Aí acabou-se. Vai ser de uma pessoa em peso. Desce também não, filho. Peraí, eu sou uma mulher difícil. Ó, é o seguinte. Daniel vai ficar aqui ainda. Tem muita música. Tem muita música. Agora a gente roda a vinheta que vem de cana, vai. Valendo! Onda! Olha a onda! Surfe! Muita onda! Alto, baixo! Olha a onda! Parou! Era montanha! Montanha! Tava fácil esse daí. Eu achei dinheiro, eu achei que era dinheiro. Então, a equipe branca não marcou ponto. A equipe preta pode marcar. Trinta e segundo. Valendo! Cadeado! 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 É o podo falar, tá? Piranha! Pagador! Alicate! Parou! Parou! Era clipe! Ninguém marcou ponto. Ninguém marcou ponto ainda. Pronto! Por isso que eu gosto da equipe branca. Por isso que eu gosto de Santa Rita. Por isso que eu gosto de Santa Rita, tem a onda. Esqueça tudo. Muito fácil também. Até eu não sabia. É o seguinte, tá empatado a competição, um a um. Trinta e segundo pra equipe branca, valendo! Golfinho! Ponto! Mas, né, mas não tinha como errar, não. Chega. Não tinha como errar, que ela já parece um golfinho. Eu lembrei. Eu lembrei das três das pinhadas demais. Olha pra carinha dela. Então, tá dois pra equipe branca, um pra equipe preta. Pode empatar. Trinta e segundo. Valendo! Não pode falar nada, hein? Mexer pouca, não. Roda gigante. Mundo. Terra. Globo. Globo. Planeta. Ponto pra equipe preta. Mas esse corte de cabelo parece um planeta mesmo. Olha, tá dois a dois. Agora a gente vem com ele, Daniel Almeida. Chega pra cá, Daniel. Lembrando que daqui a pouco a gente vai pro intervalo, mas a gente volta, tá? Daniel, qual é a música agora, Daniel? A gente vai fazer a música que... Foi a primeira música que eu gravei na Desejo. E aí... Qual foi? Vai com a história dela, né? Dos ex? Então fica aqui, Salmino. Não, vou pra ali, porque às vezes rola um flashback. Ah, então dá um beijo na boca. Então vai, Daniel Almeida. Vamos embora! Aqui no programa Muvijampa! Isso aqui é a cara daquele ex ou daquela ex que não foi superada, viu? Vamos embora, Salminha! Você que tá aí, cante comigo! Já rolou o flashback? Já rolou o flashback? É por isso, amor, que de vez em quando rola assim! Rolou o flashback! O que é que... Vem aqui! Vem aqui! Venha ser uma revendedora rei das pratas. Garanta um lucro de 100 a 300%. Vendendo pratas legítimas 925 com alta qualidade. Garantir a vitalícia e conquiste assim a sua independência financeira Entre contato e agende uma visita no Rei das Pratas O maior atacadista da Paraíba Avenida Dom Pedro I, 120, Sala 103 Centro, João Pessoa Pensou em pastel? Vem pra Big Pastel! Aqui, exatamente aqui na Avenida Juscelino Kubitschek Tem a maior parcelaria do Geisel e de toda a Zona Sul São mais de 125 sabores de pastéis, feito e frito na hora Ambiente familiar, lugar amplo, e o melhor de tudo, o menor preço É por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback É por isso É por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback Rapaz, rola muito flashback, né? Vamos embora Tem que melhorar esse rostinho bonitinho Vamos marcar pra Daniel vir aqui agora Vamos embora Tirar a onda aqui Ó, agora a gente vai pro quadro A Onda é Hoje Então, gente, seu Paulo passou pedindo ajuda, tava com dois reais na mão, falando da dificuldade dele, tudinho e tal, você mora onde, seu Paulo? Eu moro aqui antes, antes do Atacadão, em Vazia Nova, antes do Atacadão, no Assis de Santa Mara Mora lá em Vazia Nova Vamos lá Eu tenho 20 reais aqui na minha mão 20 reais E eu pergunto ao pessoal o seguinte O senhor prefere esses 20 reais Ou prefere puxar algo aqui que pode ser melhor, como pode ser, ou não? O senhor prefere o quê? Os 20 ou tentar só? Eu quero a caixa Então, vamos lá Então, aqui tem o seguinte Tem 50 reais, o senhor ganhou Obrigado, obrigado É meu, é meu, é seu Obrigado, obrigado Agora o seguinte Eu tô, eu tô, eu fico, às vezes tem que se controlar pra, da emoção Obrigado pelo dinheiro Mas eu vou, o senhor chegou pra mim Obrigado mesmo pelo dinheiro Olha, seu Paulo O senhor chegou pra mim e disse o seguinte E não queria nem dinheiro Queria era a cesta Então, além dos 50 reais Eu vou lhe dar essa cesta básica pra você levar pra cá Obrigado, meu amigo Muito obrigado Bom, tá aqui a fecha que o senhor tá ganhando o rei das feiras Abençoa essas pessoas Abençoa essa reportagem que me deu Essa oportunidade, meu Deus Meu filho, eu tô aqui, perto do shopping sento aqui Tinha uma pessoa Eu ganhei uma cesta básica Me contei com a TV Europa do An Me deram 50 real Me deram uma feira Me agradeceram Eu estou indo à alegria O repórter me tratou muito bem Por favor, minha filha Você olha pra mim na televisão O seu pai tá muito feliz Eu vou levar alguma coisa pra você se comer em cara Ele tá muito contente Quem tiver roupa pras crianças e pra ele Vai no nosso telefone 981-832400 E pode, ó A gente tem roupa pra doar Que a gente manda pegar E a gente vai estar ajudando uma família, tá bom? Mas um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Eita, que é difícil, viu, fazer Porque você tem que ter controle pra... Se você em casa tá emocionado Vendo essa reportagem Imagina a gente que tá fazendo Que tá de perto Entendeu? Eu fiquei meio que ainda Tomei o aéreo Mas é isso aí Sábado que vem A gente tá por aí rodando E encontrando mais pessoas Que a gente possa ajudar Então eu quero agradecer aos parceiros Ao Rei das Feiras A todos que nos ajudam Sempre nesse quadro Que a gente possa ajudar Mais e mais Então, Salminha Quadra onde é hoje Mais uma vez aí E mandar Um abraço aí pra Toda a galera que eu tô encontrando na rua Que tá falando No centro Que conhece já o programa Tudinho Eu Logo no começo Eu comecei a fazer Eu sendo personagem, né? Eu lembro Aí depois eu tive que botar Eric pra fazer Porque o pessoal já tava me conhecendo E hoje a gente tá aí Bem espontâne Chegou, fez, né? Chegou, fez, tal Geralmente quando a gente bota Por exemplo, Eric Que foi um É um da nossa equipe Que ele chega Aborda a pessoa Pede algo Né? Ele se passando Ele que tá passando necessidade Pede algo É A gente não tá colocando Quando o pessoal Se nega Tem muita gente que se nega A dar algo Mas também tem muita gente Com bom coração Claro Né? Que a gente vê como Uma senhora Ela com tanta dificuldade Lá no final Ela dá paçoca Se não me engano Deu paçoca Tudinho E ela chegou E E mesmo Vendendo ali Por um real a paçoca Ela deu um real ainda Deu paçoca Deu paçoca E aí ela terminou ganhando A feira Ganhou cem reais E a emoção depois Toma conta Não, não fala não Que ela chora Eles nem esperam Passa O dia todinho Ali no sol É forte Tem várias histórias Maravilhosas Que ajudam muita gente Eu vou pegar a Selminha Qualquer dia desses Ela não vai ser Selma Ela vai ser Raymond E vou botar ela na rua Eu vou Agora o negócio Eu vou aguentar Eu vou cair em lágrimas Então olha Agora a gente Vai para Falar Já já A gente vai para a prova Da comida Também Então a gente vai Para o nosso mexando Casa da sopa Roda Está em casa Bateu aquela fome Não quer fazer janta Casa da sopa Minha gente É rapidinho Prático rápido Pede aquela sopa maravilhosa Só tem sopa lá Esse menino Não pessoal Nós temos sete opções De sopa Todos os dias Para vocês Mas temos aquela janta Gostosa Que eu sei que você ama E adora De verdade Temos cuscuz Arroz Inham Macaxeira Galinha guisada Panqueca E muito mais Temos uma variedade enorme Também de tapiocas Temos escondidinho E aquele rubacão cremoso No feijão verde Que com certeza Vai te encher de água na boca E fica onde Lucas A casa da sopa Ficamos localizados Na principal avenida Ali do bairro do Cuiar Na rua Ana Silva Simão No número 106 Ali próximo ao posto Cajueiro E ao condomínio MRV E outra coisa Viu Não quer sair de casa Fala o seguinte Tem delivery É Lucas Temos um delivery Se você não quer sair de casa Mas quer tomar aquela sopa Quentinha Gostosa Aquela janta Pede o nosso delivery Pessoal O número do telefone Do nosso whatsapp Tá passando aí No rodapé pra você 885566666 Você dá um olho No nosso whatsapp E rapidinho Vamos preparar a sua sopa A sua janta O motoboy vai entregar No conforto Pronto Eu pedi agora minha Tchau E agora a gente vai Para a nossa segunda Gincana E agora é uma mistura De prova da comida Com os balões Eita Quem encher o balão Estourar o balão primeiro Ganha o ponto Tá Valendo Vai 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 Isso Vai Gabriel Vai 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 Eu vou trocar de lado Eu não quero mais nenhum Brincadeira chata Só pra me lascar nesse programa Eu vou trocar de lado Eu tô Eu quero Não Toda semana é isso Agora é o seguinte A gente A gente falou da casa da sopa Agora a gente vai fazer a prova da comida Que é Lá do Big Pastel Ali no gás Na rotatória Entendeu? Enfrenta as farmácias ali Pastel é muito bom Aí o pessoal chega aqui Eita Acha que vai comer de uma vez Ah Meu filho Tem muito recheio E aí Complicado Então vamos agora para a prova da comida Vamos ver quem é que vai ter que engolir tudo, tá? Valendo! Meu filho, essa prova tá sendo da comida mesmo Porque olha os dragão Não, eles começam muito rápido, né? Mas eles sabem que não... Cada massa, né? Uma massa e o recheio E o recheio E o recheio aí para Meu Deus Já tá dando fome já Ih, parece que o Manu vai perder, viu? Vou botar na boca até bota Vai ser engolido Bota o pastinha do prato, Manu Manu, tudo isso aqui Menino Como alimentar seu dragão? Mulher Pelo amor de Deus Mas é pior Google, olha aí Olha Mas é pior, tem que comer Tem que engolir O negócio é engolir Porque você tem que comer O negócio é comer devagar Porque para na boca Ela tem que engolir Se ela não engolir não adianta Pra botar é mais 500 Eu acho que ele Vai deitar Vai Porque fica muita comida na boca Não consegue engolir, entendeu? Oi, oi Já fez bucha, já, mano Bucha? Está um pano de prata aí dentro Eu acho que ele vai ganhar Eu acho Se ela abrir a boca e não tiver nada E parece ser a guerra de braço Um olhando pro outro Poxa, ainda tem Um e outro Bora Ponto Ponto pra equipe branca Eu vou ver pro outro lado, Guga Sabe o que foi isso, Guga? No camarinha Eu comeu oito pão Oito pão no camarinha Pensou, rapaz É o seguinte, gente Tá quatro Pra equipe branca Dois Pra equipe preta E agora Valendo mais um ponto Quem comeu pastel Ganha Ganha um ponto Valendo Só come, mano É bom quando vem um doce De chocolate Se não comer Apanha, viu? Já vem como treinar Meu dragão Tá Saminha, bota forte Saminha Tem computação Cadê tua força? Ó, a força Na cara Se não comer Na titela Maria 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 Rapaz Parece que ela vai Ganhar, viu? Rapaz Vai ser surra Não, surra? Apelação Bora tomar água logo Toma água logo Quem abrir a boca Ponto Olha, e agora eu vou dizer, viu? Isso não é uma vergonha pra tu? Que a menina só tem cara de fina Mas olha, tá vendo a amundiçada Comeu todinho pastel Que classe, mulher Tu tem? Meu Jesus, ó Cinco pontos Para a equipe branca Dois pontos Para a equipe preta A gente agora vai pro Mexando o rei das feiras E volta Olha, tô aqui Falar agora dele O rei das feiras Isso, meu amor Garantia a minha já Dividimos em até Doze vezes Sem juros no cartão Promissória Fazemos também Pra trinta dias Ah, se é o meu Órica Pina Grande É o Guarabeira Fazemos entrega grátis Então, se gostou Quer fazer tua feira Em toda Paraíba Entregamos, viu? Então, vem pra cá Pro rei das feiras E eu quero agradecer O rei da feira Que tá com a gente aqui Sempre Aí no nosso esquadro Na rua Nas casas Todo dia Apoiando E aí a gente fica Tão feliz Quando a gente vê o pessoal Com a sua feira E aí é uma Felicidade só Com certeza Pra quem realmente Tá precisando Tá? E a gente vai já já Pra nossa Gincana final Mas antes Eu quero chamar ele De novo Daniel Almeida Pra gente cantar Mais um aqui Sofrer mais um pouco Ou resgatar algumas memórias Com certeza Antes Porque você daqui a pouco Volta pra encerrar o programa Eu quero o contato De Daniel Almeida O Instagram Quem quiser contratar Fala aí Pra gente colocar aqui Aqui embaixo Arroba Daniel Almeida Oficial Você entra lá Arroba Daniel Almeida Oficial Isso Entra lá no Instagram Aí lá Tem um link na bio Com os telefones pra contar Tem tudo Geral Link do YouTube Do Spotify Quem quiser seguir também Fica à vontade Agora Uma pergunta que eu faço A todo mundo Daniel responde aos fãs? Respondo Tudo No Instagram? Sim, sim Agora Mais uma pergunta Daniel tá casado? Sorteiro? Divorciado? Casado? É casado Dá uma raiva tão grande isso Como é o nome da esposa? Stephanie Stephanie Mandar um beijo aí pra Stephanie E parabéns aí Quanto tempo já? Ah, estamos indo pro quinto ano Agora em agosto Quinto ano já? É 25 Agora vem cá Naquele dia que tu me chamou Lá no bar do Cuscuz Ela tava lá Mas era comemorando o que? Ali foi o casamento, né? Ali o casamento Ah, o casamento oficial Isso, é Mas junto cinco anos Cinco anos Lembra, viu? Eu não lembro, claro Eu não lembro como eu voltei Realmente Normal Não, a gente bebeu pra caramba Lá no bar do Cuscuz Foi muito bom E é bom porque eu tava Numa segurança total, né? Porque a mulher aqui, filho A mulher do homem é polícia, rapaz Ai, é, é É, é É uma fantasia, hein? Se ele tem uma fantasia Meu filho, tá feito É, tá realizada Mas olha A gente cantou flashback Eu sei que com você rolou flashback Não rolou? Ela é polícia É só camburão, viu? Diga ela Qualquer coisa Então dá certo E aí, é qual? E é o seguinte Depois do flashback Tem uma mordida de amor Que é fundamental Ah, eu gosto Quando me morde Ó, eu não disse que gravei Desejo Histórias Então essa daqui É uma das homenagens Que eu fiz no DVD Que é da Banda Velhoz Pois é contigo, Daniel Almeida Se morra No programa Mundo e Jampa Essa daqui vocês conhecem E vão cantar comigo Quando faz amor E olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Galera conhece, viu? Amor Ou uma doce mentira Vamos nessa Dança muito forró Oh, baby Mas quando está só Um beijo pra todo mundo Que tá aí Cheiro pra vocês Rolando na cama Gritão do nome E eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Cante aí Amar assim E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim Assim morrer de amor Rapaz, tem que respeitar esse cara Uma mordida de amor Foi uma mordida mesmo Meu Jesus do céu Olha, Guga Eu fiquei sabendo Um negócio ali Que ligaram Agora mandaram uma mensagem Do WhatsApp pra mim Sabe? O direct não WhatsApp ou o direct? Alguma fofoca, Daniel Mas fofoca é sua Ixi Porque ano passado Teve uma festa João Pessoa de Arromba Esse ano vai ter festa de novo Olha que já chegou Uns cochichos ali Até Sônia Abrão Tá falando E é? É Apoio, meu filho É grave Saiu no Léo Dias Saiu, menino Léo Dias Ligou pra minha gorinha ali De que? Fecha de que? Vai ter uma festa Aí babada João Pessoa Acalma o coração Que vai ser boca de confusão É tu que tá aguentando, né? Eu não sei, meu amor Vai ter a festa Ah Ah, meu amor É para... Olha, João Pessoa Eu não sei de quem é Mas eu vou É, eu também não sei de quem é Mas eu vou, né? É, olha Ele... Olha, ele não quer nem dizer Que só é artista famoso que vai Opa E é Só os famosos Parabéns Parabéns? É Mas por que a fofoca é minha? Porque a festa Eu tô dizendo que é sua, parece Minha? Tão dizendo Eu vou mandar localização Onde é que vai ser Vou colocar aqui embaixo Aqui embaixo Jesus do céu Daniel Oi A gente vai para a última prova E no final Você vai encerrar nosso programa Deixa comigo Então roda a vinheta Então a gente voltou agora Que é a prova final Né? Vamos ver agora se... Será que vai ter gente bom? Porque eu no outro programa passado Não, meu filho Eu sofri, viu? É, pelo amor de Deus Ó, então fica aqui do lado Eu vou me afastar Se a minha fica no meio, tá? As mãos encostadas no corpo Eu gosto desse cadastro Que não desata Olhando pra... Pra frente da câmera E a primeira pergunta é a seguinte Quanto é 50% de 300? 350 Torta na cara dele Segura Segura Sai daqui Eita Essa mão não é pesada, viu? Meu Deus Bota ele ali Bota Chega Rita Olha o seguinte Sete pontos pra equipe branca E dois pontos pra equipe preta Tá? Vamos lá Vou ficar aqui, hein? Eita Qual a cidade brasileira É conhecida como a terra da garoa São Paulo Torta na cara dele Peraí Peraí, peraí Peraí Peraí, o papel pra dar logo a ele Segura a torta Toma o papel pra se limpar Meta na cara dele Pra ele aprender Ei Tá danado, meu Deus Os meninos estão na gula Se o Selmin é Não adianta, Selmin Eu vou embora Peça meu Uber aí Pavor Que é uma vergonha isso Meu Deus Olha Todo lado Que Selmin esteja O Danilo Não, não é isso não Peraí que eu vou voltar Rapaz, é o seguinte Nove pontos pra equipe branca E dois pontos pra equipe preta Eu queria que você parasse de brincadeira chata Que eu não tô gostando disso Isso Ó Primeiro foi Danilo Agora você Esse lado aqui Próxima semana pode dar o sangue na canada Ficar do outro lado Aí eu ganho desse lado Não ganho nada É isso não Ó Valem dois pontos, hein? Vamos lá Fica com liberdade com a pessoa Rapaz, eu vou tentar fazer uma pergunta fácil, né? Quantas cores tem o arco-íris? Mentira, foi você Dei na cara dele Pode ir pra ele aprender Sete Torta na cara dele, hein? Peraí, calma Tome Meta na cara, no cabelo e tudo Vá, vá Com gosto Isso É meu filho, é meu filho Boa, boa, boa Ó Vai Vai ali fora Vai, vai, vai Rapaz Ele ganhou Ele ganhou Ele acertou na sorte Ele ficou Ele levantou o primeiro Ele levantou o primeiro O medo da mulher O medo Ele disse Meu Deus, chutou E deu certo, tá vendo? Ó Eu queria O Prata já tá na cabeça Seu lindo Ó, eu quero agradecer A TV Arapuan Todo mundo que tá assistindo aí Na TV Arapuan Canal 14 E também No nosso canal Do programa Movie Jumpa Tá? E dizer que Pra semana A gente tá de volta Dia 9 Tá? Eu vou logo Fazer os agradecimentos A equipe que perdeu Né? Você gosta da liberdade, né? Ei, vamos embora Se despedir Pega o microfone Bota na boca E diga tchau logo Pelo amor de Deus É, porque perdeu Obrigado a todos Que agulparam o programa Não faço vergonha não Foi de 9 a 4 Somente É, 9 a 4 4 pontos Meu, meu time Tu não sabe nem contar Mal taticamente Meu time tava mal taticamente É culpa daqui, ó De mim? É, a culpa é ela É um peso É um peso Fala, Mago Muito bem Fique calado É melhor Tem nem o que falar não É, é verdade Mas ele levou o pessoal ali, tá? Ele levou também pro pessoal Não, tá bom O Monsego não sabia de nada, Monsego Que é pelo amor de Deus Não, porque eu Tem que ser gentil, puto A equipe vencedora Ganhou os prêmios do Rei das Pratas Ó, tem Tem dois femininozinhos Masculino aqui, tá? Deu certinho Manu Adorei, né? Eu fechei Levei pro pessoal A gente arrasou demais Manda recado pra alguém É, um beijo aí, né? Pro BDI, né? Daqui a pouco eu tô chegando Às 10 Arrasou Gabriel E aí, rapaziada Valeu demais Um beijo aí pra minha mãe Que eu não sei se tá assistindo Mas eu vou botar ela pra assistir depois Pra ver que eu sou inteligente É não, viu? Rita Queria agradecer ao Move aqui Eu amei o programa A gente venceu Um beijo pra minha mãe Pra todo mundo que me acompanha aí Amo vocês Uhul! Show de bola E pra gente encerrar A gente vai chamar ele Daniel Almeida Chega pra cá, Daniel Eu vi, Daniel Os meninos tem que melhorar a tática aí, né? Muito! Tá? Muito Se perderam Se perderam nas músicas aí Perdeu e ficou perto de Salminha Não, culpa minha não, Guga Semana que vem eu vou ficar aqui Quer ver que eu ia tirar? Se não ficar Se não ficar Acaba o programa Se o outro lado ganhar Aí vocês de casa vão ver que o carrego é ela Eu vou orar pra Maria Daniel, obrigado Obrigado você pelo convite, meu amigo Que Deus abençoe vocês Um beijo Salminha Um beijo pra vocês que estão aí do outro lado assistindo Então vamos embora, né? Cantar? Vamos embora E sábado que vem a gente tá aqui de novo No mesmo horário As 14 horas na TV Arapuã E no nosso canal Daniel vem pra frente E a galera vem aqui Gançar com o Daniel Almeida Um programa de Jampa A dança vai É tão intenso quando o ama Mas é só sair da cama E me tratas como simples passapendo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele veio? Ou então vai me ligar Eu te amo mais assim Dá não, dá não Fico desesperada a te esperar O tempo que parece não passar Eu em frente a TV Pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Aquele forrozinho gostoso, vai Olha pra mim Seja capaz de falar sobre nós dois Que me quebra sempre Ou é só momento Aí vai É tão intenso quando o ama Mas é só sair da cama E me tratas como simples passapendo Eu te amo mais assim não dá Eu fico desesperada a te esperar O tempo que parece não passar Eu em frente a TV Pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Beijo Beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho Arroba Daniel Almeida Oficial nosso Instagram Isso aqui é que é dançar forró O telefone toca Corro pra atender Mas vejo a mensagem E não é você Então vejo a mensagem No meu celular Dizendo que é pra eu não te esperar Que você não pode vir me ver Eu te amo mais assim não dá Eu fico desesperada a te esperar E o tempo E o tempo que parece não passar Eu em frente a TV Pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Beijo galera Amor esperando por você Tchau tchau Amor esperando por você Todo mundo cantando junto agora vai Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Tchau, tchau.